Galera, aqui ó, pessoal que acompanha a minha página, Facebook, Instagram Esse é o Kangal Turco Do nosso amigo Júnior, manda um alô aí Júnior Nosso amigo Júnior Pessoal, isso aqui é raridade, pessoal Não é qualquer pessoa que vê um animal desse aqui no Brasil, não Júnior, tem você e mais quantos criadores no Brasil? Canil Forte Sul em Santa Catarina Isso Tem mais alguns exemplares hoje aí no Brasil Quatro, talvez Poucas pessoas, menos de 0.0% de criadores no Brasil É lindo, pessoal, e ele pessoalmente intimida muito mesmo Por falta uma coisa, pessoalmente é outra Quantos meses ele tem, Júnior? Um ano e... Três meses Um ano e três meses, pessoal, o tamanho da criança Aqui tem uma outra cadela Ih, Negona Ih, Negona Tchau 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 Tchau